O que é que é seu grande, e dá-lo grande quando lá fui em janeiro E pensei que há um veneno, se dá-se aguentar A casa do amigo e não me caro E a luz bocada vazia, todos aqueceram e pensei mesmo E eu tenho tido a vega, vega, vai ver pra ser alenca Vega, vega, as plantas de moça, te ala Vega, vega, mantém o seu encanto, né? Vega, 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 aulas de qualquer um pode ser amigo Giga, giga, este é a magia, como g Giga, giga, que o retiro é claro Oit도 só para pieces Nos lembrou do princípio nos dedos Subimos a seda, pareimos de nafuga É muita banda, muita pide , um meio hora, deu caminho de novo Ah, fucka, fucka Se for e vibra, a obra tá tudo choca Chocam a metadeira, chocam a metadeira, chocam a metadeira Dizem! Vaiá, 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 amor Venga, venga, hoje qualquer um pode ser daquele culto Venga, venga, vem a minha bandida, quando quero, no cano, no cano Venga, venga, eu te abaiou, desculpa, ó 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 E o bifo é dançar, ó! Amor 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 Amor